Música Reza a história que o nosso protagonista era um herói puro e justo que viveu há muito, muito tempo, no século II a.C., um pastor dos Montes Herminhos. Montes Herminhos, sim, a atual Serra da Estrela. Falamos do grande Viriato. Tanta bravura valeu-lhe para que chegasse a chefe dos Lusitanos, aquele povo que heroicamente resistiu a Roma. Até aqui, tudo bem. Ou talvez não. É que a memória coletiva nacional pode ter construído algumas lendas. Quem foi Viriato? Eu sei lá, já me lembrei, se a gente estudou isso na escola, mas já lá há tantos anos. Ao menos sei dizer. É o personagem principal aqui de Viseu, não é? Supostamente será um pastor. O rei que na altura havia. Viriato foi um lutador, guerreiro daqui, não é? Foi um combatente. Foi o guerreiro que lutou aí contra os romanos. Que foi traído pelo próprio povo, certo? Os chefes dos Lusitanos. Foi um herói. E acabou se transformando num símbolo de resistência, não é? Livriato. Onde é que ele estará a Viriato? Pois eu não sei. Eu não faço ideia. Supostamente em Portugal, talvez não. Não faço a mim nenhuma ideia. Viseu. Eu penso que viveria aqui em Viseu, por isso é que se chama cidade de Viriato, não é? A Cava de Viriato, supostamente seria o território dele. Lá embaixo, na Cava. Na Cava de Viriato. Na Cava de Viriato, suponho, supomos nós. O Viriato nunca esteve cá em Viseu. Não viveu na Cava de Viriato. Entra nesta aqui, esta zona e a zona da guarda. Serra da Estrela. Diz-se que Serra da Estrela. Os Montes Irmínios. Agora, o que é que ele tem a ver com o Viseu? Uma das lendas ligadas à figura de Viriato é ele ter vivido, ter estado aqui neste local, que é a Cava de Viriato. E nos Montes Irmínios, aqui bem próximos, a Serra da Estrela. Mas, de facto, provavelmente ele nunca esteve por aqui. Ele combateu os romanos, resistiu à invasão romana no sul da Península Ibérica, naquilo que hoje é a Andalusia, mas que era a Bética na época romana. Acabou por ser assassinado em 139 a.C., depois de ter combatido os romanos entre 140 e 147. Mas Viriato, figura histórica, provavelmente nunca esteve em Viseu. Parece que a ligação de Viriato a Portugal, afinal, não passa de um mito. Lá estão os espanhóis a levar-nos vantagem. Mas deixem lá isso. A verdade é que vamos continuar a reclamar Viriato como o nosso herói mositano. A verdade é que vamos continuar a reclamar Viriato. A verdade é que vamos continuar a reclamar Viriato.